E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou fazer essa couve-flor aqui. Quem conhece couve-flor roxo, ó, ela tá um pouco estragadinha, mas eu vou tirar essas estragadinhas e eu vou cozinhar no vapor. Vamos ver se isso aqui, quando cozinhar, vai mudar de cor ou vai continuar roxo assim. É que no vídeo não aparece muito não, olha aí. Mas é bem roxo, ó. É três tons mais escuros no real dele aqui. Vamos ver? Tirei a embalagem dele e agora eu vou tirar essas estragadinhas. Estraga muito rápido. Isso aqui eu comprei quinta-feira. Hoje é domingo e já tá assim. Eu ia cortar sem mostrar pra vocês, mas olha só, até a folha é meio roxa, ó, tá vendo? Quer dizer que ele é diferente mesmo. Isso aqui eu vou tirar. Olha aí que bonito. Esse talo também eu vou tirar e vou começar a separar. Esses daqui como são grandes, eu corto assim. Aí, ó. Dei uma limpada, falta limpar ali, ó. Tá vendo? E é assim. Aqui, pessoal, tá higienizado, cortado, ó, limpo pra ir pro vapor aqui. Agora coloca lá no vapor, não tem tempo exato. Até você colocar o garfo e tá molinho. Não pode ficar muito mole. Mais al dente. Aqui, agora eu vou deixar cozinhar aqui. Coloco a tampa aí e vamos ver quanto tempo vai demorar. Olha aqui, ó. Tem dez minutinhos que eu coloquei cozinhar. Só que a água aqui já estava fervendo, tá? Mas olha aqui, ó. É esse o ponto, ó. Não pode ficar muito mole, porque fica sem graça. E agora é temperar a gosto aí. A água ficou rosinha aí, ó. Saiu um pouco. Sabe Deus como é fabricado isso, né? Produzido, fabricado porque não é indústria, é terra. Pessoal, eu temperei com azeite, pimenta-do-reino e vinagre de maçã. Daí o tempero é a gosto, cada um tempera como quiser. E esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Eu, particularmente, também nunca tinha visto essa cor de couve-flor. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal Aquilozinha Sertório com vocês. Dá joinha aí, pra me ajudar. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.